Fala meus amigos, minhas amigas, galera, no vídeo de hoje eu vou usar a skin aqui do Ezio Auditore, né, a skin do Assassin's Creed. Se você puder, por favor, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, você me ajuda muito, tá? A skin do Ezio, e ele também tem essa emote aqui, ó, que ele tira, né, as lâminas aqui do pulso. Não sei se dá pra usar isso como picareta dentro do jogo, a gente vai descobrir. E você deve estar se perguntando aí, como é que eu tô com essa skin? Bom, seguinte, essa skin vai vir pra loja, tá? Estão falando por aí que vai custar cerca de 2 mil V-Bucks, tá? 2 mil V-Bucks aqui, como vocês podem ver, vai dar mais ou menos 50 reais, tá? Eu já tô com a skin porque se você vir na loja da Epic Games aqui, no Assassin's Creed Valhalla, tá? Deixa eu dar play aqui. É, por R$79,99 você compra o jogo do Assassin's Creed e ganha a skin do Ezio Auditore lá dentro do Fortnite, tá? Então eu já tenho porque eu comprei o jogo, eu achei que... Com certeza comprar o jogo é mais caro do que comprar a skin dentro do jogo, tá? Só que eu achei que pelo custo-benefício eu ia pagar um pouco a mais e receber um jogo, né, um jogo do Assassin's Creed. Então eu achei que valia a pena, tá? Então eu comprei o jogo aqui. Quem comprar o jogo até o dia 17 do 3, tá? Tá escrito aqui, vai receber a skin dentro do jogo, beleza? Acho que em complementos aqui aparece. Cadê? Visão geral. Algum lugar aqui tá mostrando aqui, aqui, ó. Compre Assassin's Creed ou Assassin's Creed Dawn of Ragnarok na Epic Games Store e obtenha o traje do Ezio Auditore, incluído gesto embutido e picareta, tá? Então, ele tá falando que vem gesto e picareta. Eu não achei picareta nenhuma aqui, tá? Eu botei aqui Animus, né, que é o nome do envelopamento, não tem. Por isso que eu tô achando que o gesto é a própria picareta e eu vou testar agora dentro do jogo, vem comigo. Vamos ver aqui se o... se o emote é uma picareta mesmo? Eu acho que é, tipo aquela do Wolverine. É exatamente isso, ó. Se você usar o emote, você usa como se fosse as picaretas dele. Pô, bem maneiro, hein? É tipo a do Wolverine, né? Que nem as garras do Wolverine, mesmo princípio, ó. Maneiro, né? Pô, maneiraço. Gostei, gostei, gostei. É, Assassin's Creed, né? Eu lembro que quando saiu o primeiro jogo, eu joguei. Eu joguei o primeiro Assassin's Creed, achei muito bom. Depois saiu o segundo, também achei legal. E depois teve até um terceiro, que eu acho que já era sobre índios na América do Norte, negócio assim. Aí depois veio o quarto, quinto, sexto, sétimo, Assassin's Creed, 18, 19, 20. Eu perdi totalmente o interesse, tá? É, eu joguei o primeiro, achei bom. O segundo, acho que fui... Acho que eu fui no máximo até o terceiro Assassin's Creed. Eu já nem sei quantos tem hoje. Um milhão de jogos, tá? É, eu gostava de jogar, eu gostava. Eu gostava de jogar o primeiro, o segundo. Depois eu me per... Depois eu acho que foi meio que perdendo a essência. Começaram a expandir demais. Ficou um negócio meio... Sei lá, pra mim meio que perdeu... Perdi o tesão de jogar Assassin's Creed, né? Até queria saber aí, você que tá aí vendo o vídeo. Já jogou Assassin's Creed? Qual que você jogou? Você jogou um, dois, o três, o dezoito? Eu não sei quantos tem. É... Qual que você mais gostou? E você também sentiu isso, que quando começou a sair muitos jogos repetidos assim, do mesmo negócio, foi perdendo um pouco, né? Eu fui perdendo um pouco a conexão com a série, com a franquia. Eu perdi a vontade de jogar, sabe? É, esse mesmo que eu comprei agora do Valhalla aí. Eu não sei se eu vou jogar, tá? É, prova... Provavelmente eu nem vou jogar, tá? Mas eu achei que por... Sei lá, 20 reais a mais, valia a pena eu ficar com o jogo ali, caso um dia eu tenha vontade e tal. Né? Ih, o cara pegou o Homem-Aranha aqui. Aí o cara vai me atrapalhar. Aí o cara atrapalhou meus procedimentos aqui. Mas a skin, cara, ainda bem que veio a skin do... Eu acho que é... Eu acho que esse aqui é do primeiro... Se não é do primeiro, é um dos primeiros, tá? Se alguém souber de qual Assassin's Creed exatamente o Ezio veio... É... Se não é o primeiro, é o segundo. É por aí. É... Eu acho essa skin bem bonita, né? É basicamente a skin original, né? É a skin original do Assassin's Creed. Bem bonita. Falei, cara, essa aqui eu não posso deixar passar, tá ligado? Achei bem maneiro, achei bem maneiro. Queria jogar com essa skin, tava querendo. Então... Não desperdicei a chance, né? Aí você vê, cara. Com certeza se você comprar por V-Bucks dentro do jogo... Vai ficar mais barato do que comprar o jogo ali que eu não comprei, tá? Mas... Você também tem que ver. Se você quiser jogar... E quiser comprar a skin dentro do Fortnite... Pode ser que... Comprar os dois do jeito que eu comprei... Pode ser que seja uma boa pra você, né? Aí vai de cada um. Rapaz, estão querendo matar o Assassin's Creed, mano. Pode não. E é isso. O cara tá achando que é assim. Não é assim não, pô. Calma aí. É o Ezio, pô. O Ezio que mata. Não é ele que morre, é ele que mata, pô. Ah... Que que é isso? Beleza. Bom que ele trouxe uma aranha pra gente. Era mais ou menos o que eu tava querendo. Ótimo. Qual doze ele tinha? Ok. Ok, ok, ok. Tamo bem. Vamos. Beleza. Mais um pra gente. O Ezio não perdoa, pô. O Ezio não quer saber. Quase que o Ezio se ferrou agora, tá? Dá pra ficar claro aí. Quase que o Ezio se ferrou, mano. Ih. Já quero estar meus curaturas. Droga. Tô aguardando. Tava economizando. Acabou. Tive que torrar tudo. Tudo bem. Mas esse negócio que eu tô falando aí do Assassin's Creed, cara, isso hoje em dia tá me pegando muito nos jogos, tá ligado? É, eu meio que não tenho mais vontade de jogar os jogos, porque já saiu tantos jogos daquele... Daquela franquia que eu perdi um pouco a vontade, sabe? É, por exemplo, o jogo que eu joguei muito esses dias foi o Elden Ringer, né? Elden Ringer, né? Que eles falam que é do mesmo... Ele é do mesmo, né? Do Dark Souls. Só que, tipo, é uma franquia diferente, né? Então esse aí deu até um ânimo de jogar. Pô, um negócio completamente novo, né? Agora, por exemplo, se os caras lançarem o Assassin's Creed, pô, amanhã... Eu não... Provavelmente eu não vou ter vontade de jogar. Porque é um negócio que eu já vi, tá ligado? Já joguei muito. É... Sei lá. A história já foi diluindo tanto, já é... Eu não tenho nada a ver com aquilo que eu joguei, sabe? Que eu não tenho mais vontade. Não sei se isso pega pra vocês aí também. Mas é um negócio que acontece comigo. Que eu já não tenho mais vontade de jogar esses jogos, assim, que já tá no... Sei lá, tipo... Já vai pro título 35 da franquia. Tipo, God of War 38. Sabe qual é? Pô, eu já não tenho mais essa tesão. Não. Só que tem um cara vindo atrás de mim e um na frente. Ou seja, qualquer luta, qualquer um que eu fizer aqui... Eu posso tomar um sanduíche aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou sair fora daqui, mano. É eles que se matem aí. Pô, incrível que o cara deixou o cara lá e veio em mim, tá ligado? Ele deixou o cara lá e veio em mim. Pô, é brincadeira, mano. Pronto, morreu. Aí agora o outro que ficou esperando vai vir e vai me matar. Caraca, é brincadeira, mano. Aí, ó. Aí, tem alguém jogando granada. Socorro. Caraca, como é que eu estou vivo, cara? Pô, eu falei que aconteceu... Eu falei que... Eu falei, pô, vai acontecer isso. Se eu lutar com um, eu posso até lutar com um e o terceiro... O outro cara vai chegar para me matar. Não deu outra. Só que por alguma ironia do destino, eu consegui sair vivo. Mas, geralmente, você morre fazendo um negócio desse, tá ligado? Quando tem você mais um e mais um, é melhor você evitar, porque... Geralmente, você toma sanduíche. Era para eu ter morrido agora, tá? É que o cara ali foi e jogou mal. Era para eu ter morrido. Estava na desvantagem total ali. Ou não, né? A gente é o Assassin's Creed. Ele não morre. Ele persevera. Negócio do Homem-Aranha. Certo. Ué, não trocou, não? Caraca, eu achei que ele morreu de queda, mano. Ele deveria ter morrido, na real, hein? Eu acertei os tiros nele. O cara não morre. Morreu, graças a Deus. Pô, que dificuldade, mano. Que dificuldade. Ok. Tudo certo, por enquanto. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui com esses dois caras aqui, mano? Bom, eu não sei. Eu sei que eu fiz a minha parte. Entendeu? Caraca, o que que tá acontecendo, velho? Dois caras parados do nada, um olhando pro outro. Um errando o tiro e o outro parado. Deve ser bot, deve ser inteligência artificial. Isso aí não é possível. Ok. Agora, imagina essa combinação, hein? O Homem-Aranha. Não, imagina o cara do Assassin's Creed com os poderes do Homem-Aranha. O cara já é um ninja. O cara já sobe nas paredes sem ser o Homem-Aranha. Imagina com os poderes. É, e ficaria um negócio tipo esse aqui. Tipo isso aqui, assim, ó. Não morreu. Tá, faltam dois só. Vamos lá. Concentração. Beleza. Vou dar isso aqui. Recarrega aqui também. Recarrega aqui, recarrega aqui. Beleza. Agora tem que encontrar os outros dois, cara. O bom era se eles começassem a se matar, né? Pra não acontecer aquilo que eu falei, né? De eu começar a lutar com um e tomar do terceiro. Terceiro cara. Podia fazer ao menos um barulhinho aí pra eu saber, né? Só falta um, só falta um, só falta um. Não sei se ele matou o cara, se o outro morreu no... Fugindo do gás. Só que eu acho que eu ouviu um barulho, cara. Pronto. Tô na moitinha, mané. Vamos lá. O gás fechou ali pra frente. Ah, o cara tá logo ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá com roupa de mamutinho. Nossa, ganhamos. Ganhamos, pô. Tem como. Não tem como o Enzo perder, cara. Esquece. Aí, ó. Pode até aguardar as armas. Tá tranquilo agora, mano. Tá tranquilo. Galera, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Fala nos comentários aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falows. Fui.